Bom dia galera Vou pegar a rota do sol aqui A titãzinha vai fazer mil quilômetros agora Vou deixar ela para a primeira revisão A bichinha não tem força para quem está acostumado com o tornado CRF A titãzinha só para resolver as trecas É legal, mas você fica meio que agoniado A moto não anda Mas o pior de tudo é a suspensão Não tem né, o motor até que não cai assim Mas não tem suspensão Mas eu vou pular uma calçada Como é que eu vou subir o meio fio Entrar nos buracos, subir e descer Ainda mais que esse escapamento novo que fizeram com o bojo lá na frente Ela ainda fica mais baixa É mais foda para subir nas paradas Até dá, mas bate A galera é muito foda Essa estrada é muito massa É um privilégio poder andar nela Todo dia poder andar na rota do sol Vai onde é que tu anda? Eu vou na rota do sol Com aquela estrada lá de North Shore Não tão Não tão Vendo que é cheio de ônibus Aquela né Essa aqui não É galerinha muito fruto É 7km só E um pra Ponta Neca Olha na montinha dessa aqui Tudo bola O negócio é ter a CRF lá guardada né Aqui tu pode andar até de patinete Tendo a CRF ali Tá massa Sentindo a CRF, ah É 4km E aí Os pinga E aí Não tem que ir É É É É É Eeeeh, radazinha no canto, vou demais fazer isso Ah, tu vai entrando na frente, tu não anda maluco, se tu vai entrar na frente, tu tem que fazer pulir a parada, tu não vai entrar na frente e craviar aqui bem rápido, não tem loja, as coisas, cada não tem as mãos de se ligar se tá atrapalhando ou não Vamos fazer mais um, vou pegar o cantinho da lombada Olha a lombada, olha o pulgão como a um, como a cerca O cantinho da lombada, cantinho, 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 cantinho E aí tiozão Cantinho, 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 aqui ó É só o pulgão, olha a faceta de lá hoje Olha aí, minha motoneta Esse sinal aqui tá cada dia pior Quando eu cheguei aqui em Natal, era só um antarroça e um burro O que ficava no sinal agora é todo o exército nacional A minha moto fica pra trás Eu parece Se ele quiser... É porque ele não quer, pô! De verdade ele não quer! Essa rotatória aqui faz 20 anos Eu te conheço 20 não, 30 né? Irmão, tu não vai impedir minha visão, brother! Caralho! O bicho que chama esse cara, irmão! Olha aí! Tá no meu, pô! Olha aí! Caralho! Vai deixar eu passar! Não tem problema não! Eu vou te pegar ali na frente! Porra! Aí, ó! Tá parando a passarela, meu! Tá parando o sinal ali também Olha aí, tio! Eita, pô! Aqui teve um acidente funk ontem! Um táxi explodiu no C3 Acho que era um C3 subindo ali, sei lá! Olha aí! Fica aí! Fica aí, Tinguão! Tinguão Black! Eu vou aqui no cantinho Cantinho, cantinho! Ah, mamãe! Puxa o baluco e vai me craudeado hoje! Não, não sei se você não ia conseguir pular! Ahahahahah! Eita! Bugão, 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 bugão! Nossa, não virar! Não conseguiu ganha ele, louco! Eita, meu irmão! O cara não pode nem fazer os cabalachos em paz, meu irmão! Caralho! Pra passar todo mundo pra lá direito, né? O cabalachão! A moto diz! Eu fui inventada pra fluir! Não interessa! 1 ou 5 a balaço batizão! 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 Não parar não! Não parar não! Não guarda! Não guarda! Não guarda! Vem, eu mesmo pra mim! Vai lá! Man! Oh, pior sensação que tenho! Filha da puta, não guarda! Olha pra tu! Isso que apareceu no que ele te montou, vai tomar no cu, velho É, tipo, se eu tava errado eu não sei, eu acho que tô, eu passei no amarelo, deu tempo A gente vai em meio da câmera Manhãs de um titanzeiro, um titanzeiro trilheiro, né Ai, morrei Ih, 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 ah Te confirma a te dar Eita, porra O cara passa uns cagados, viu? A gente tá fazendo freio aqui pra ficar em perto Direto com os malucos fazendo uma obra de arte Vão saindo de Ponta Negra, né? Já faz tempo que saiu da verdade Só que a galera quer dizer que isso aqui é Ponta Negra Aqui é a matinha que é leirada Essa matinha é fina Só que a gente pode andar aí nela Pô, se não viu mesmo, não viou Na Ponta Negra Também a galera muito boa Jock Motors O carro do gordo Faustão, idiota Pendi um pouco pra direita, daí ia dar pra bater Vale shot! Vale point! Vale one! E aqui, 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 aqui Quem entendeu, solta um peido aí pra mostrar que entendeu Aaaaah! E aí você viu aí, tá boa! Aaaaah! Pô, os caras fazem tu passar altos custos, né? Fora de vida Mais fácil, parece mil vezes mais fácil de ficar aqui Do que fazendo uma trilha ou andando aqui no outro Muita gente fala Ei, vocês são malucos! É malucos! Fica aí, tomando cerveja Gostando teu dinheiro com merda Eu gosto de merda também Não sei, né? Mas é uma merda boa É uma merda que dá pra comer E comer se lambuzando Porra, tá precão, ó Escapei dessa chuva, hein? Meu irmão, essa é a entradinha É a entradinha do irmão Que assim o engenheiro de trânsito O que poderia ter inventado Vou pegar aqui pra dentro Agora é hora de Separar os moleque E os homens Dijon 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 Vamos pular Não é E . . Vamos lá. O que eu te disse que era para ir por dentro? Não, vamos por ali pela BR para pegar mais velocidade. Oh, cadetão. Ixi, meu irmão. Que gozo, viu? Que gozo esse cadete. Agora que o motoboy... Agora o motoboy... É, o caminhão é foda. Tem que ficar na estreita. É verdade. O caminhão é sinistro. Meu irmão, o Tuxo vem craudear a passagem. Puta que pariu. Ah, meu irmão. Caralho, vai se bora logo, porra. Bora, meu irmão. Não vai andar não, velho. Já deu para o passagem. Olha as coisas. Uhul. Agora o que eu fiz para a tabla? Tô tirando o ônibus, vai me segurar o trânsito de novo. Então, vai, meu irmão, valeu. Enviei a rua do trator e pá, vai se bora. Não estou atrapalhando os motoqueiros. Vai, Buzão, vai, Buzão, vai, Buzão. Vai, Buzão. É um barulho, então. Uuuuuh. 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 A ruazinha aqui é a ruazinha do assalto, velho. O cara vem te seguindo na BR. Aí, o que entrou aqui, vai, nesse momento, a gente corre aqui. Joginho de lotes. Opa. Ô, moleque.